E o Guaranius começa com um dado preocupante. O número de assaltos a ônibus até o mês passado supera todo o ano de 2012. Na sexta-feira, um cobrador foi atingido por um tiro durante um assalto. Os rodoviários podem paralisar novamente para pressionar uma medida para dar mais segurança aos trabalhadores e passageiros. O cobrador de ônibus, José Ribamar Serra, que levou um tiro no abdômen na última sexta-feira num assalto no bairro do Ipaz, em São Luís, passou por cirurgia no Socorro 1, foi transferido para um hospital particular, mas não corre risco de morte. O cobrador faz parte de um dado preocupante na capital maranhense. O número é elevado de assaltos a coletivos. Neste ano, até o dia 15 de outubro, foram registrados 600 assaltos a ônibus em São Luís. Os números deste ano ultrapassaram em mais de 50% do total de assaltos registrados no ano de 2012, que fechou com 260 ocorrências. Por conta da falta de segurança, neste ano já foram registradas quatro paralisações dos rodoviários, exigindo mais policiamento e segurança aos trabalhadores da categoria. O encontro dos rodoviários com o secretário de Segurança do Maranhão foi realizado, mas os assaltos continuaram depois da reunião. Na verdade, o sindicato vai ter que reunir a diretoria hoje para saber que caminhos vai tomar, tomando em vista que a última reunião que a gente teve com o secretário, onde ele se comprometeu de aumentar o efetivo em 50%, que foi só a medida paliativa para aquele momento, então a gente vai estar fazendo essa avaliação hoje, em torno do dia todo, e na verdade nós estamos sem saber o que fazer. Já de uma vez que o secretário afirmou para a gente que ele está fazendo o que ele pode, que não tem como ele fazer mais do que o que está sendo feito. Então fica difícil para a categoria trabalhar desses direitos. Durante esta segunda-feira, os rodoviários vão discutir como vão fazer diante desta crise de segurança que tem vitimado os trabalhadores da categoria. Outras paralisações podem voltar a acontecer. A gente não descarta nenhuma possibilidade. Tudo vai depender dessa reunião hoje com a diretoria. Nós vamos estar avaliando e possivelmente vamos estar chamando uma Assembleia Geral para que seja discutido a forma que nós vamos agir, se a gente vai começar a recolher novamente às 19 horas, ou se a gente vai fazer paralisação por tempo determinado. Tudo isso vai depender dessa reunião de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.